Aqui é o André do Switch Brasil. Antes de começar o vídeo, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar um like e um comentário porque ajuda bastante. E também assistir o vídeo que foi ao ar ontem, segunda-feira, porque como eu postei um vídeo domingo à tarde, o vídeo de ontem acabou não sendo impulsionado e muita gente nem ficou sabendo que teve vídeo ontem. Então eu já estou avisando vocês. E esse final de semana agora, sexta, sábado e domingo, saem os três vídeos mostrando a coleção, jogo a jogo. Então assiste lá que está bem legal, beleza? Bom, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é a Nintendo está conseguindo investir no Brasil, né? Porque a gente vê que, mais recentemente, a Nintendo tem tentado crescer a sua marca no Brasil, trazendo alguns jogos em português, jogos, no caso, a maior parte dos jogos são jogos menores e tal, Family Games, né? O Mario Party, o Mario Strikers e por aí vai. Desculpa. E também, né, tem stands espalhados por vários shoppings pelo Brasil, para incentivar a galera a conhecer o Nintendo Switch, conhecer alguns jogos e etc, né? É uma prática comum, né? A Nintendo costuma fazer isso. Eu acho que a Nintendo vai... Falar que vai, assim, é muito difícil, né? Mas é bem possível que a Nintendo abra alguns stands fixos em alguns shoppings do Brasil, que vendam algumas coisinhas na Nintendo, alguns jogos, alguns colecionáveis, etc. Eu acho que ainda não, porque a Nintendo mal vende jogo no Brasil ainda, né? Teve, acho que, um jogo até esse momento, lançado oficialmente no Brasil. Então, talvez esse processo aí demore um pouquinho, mas eu vejo que, talvez, assim, para 2023, a Nintendo possa abrir alguns stands fixos, Provavelmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Estou dando um chute, para vender alguns produtinhos, que é uma coisa que a gente vê muito aqui na América do Norte e em alguns outros países. A Nintendo tem um stand no shopping que vende alguns colecionáveis, além de jogos, né? Mas o motivo desses stands é mais para as pessoas, tipo, conhecerem os produtos da Nintendo. Então, é um stand que mostra, tem, sei lá, duas TVs, com dois videogames, com jogos do momento, e aí, várias coisas ali, para você olhar e tal, os joguinhos, os colecionáveis, camiseta, pelúcia, etc. Coisa que chama atenção, geralmente, de criança, né? Aí, geralmente, dá certo, porque as pessoas, depois que envelhecem, ou crianças que não têm tanto contato, assim, com a internet, etc., acabam conhecendo a Nintendo por esses stands, assim, né? Acabam se interessando, porque vê Pokémon e conhece o Pokémon do desenho, mas não sabe que é um jogo, né? Principalmente criança pequena e tal, de 4, 5 anos, acaba tendo esse contato com a Nintendo através desses stands. Então, são coisas que funcionam e eu acho que a Nintendo deve investir isso no Brasil também, né? Mas isso para daqui a alguns anos. Mas então, será que, assim, tem algo mais que a Nintendo pode fazer? Bom, eu vou sempre insistir aqui, tá? Tem. A Nintendo tem que abrir uma empresa no Brasil, né? Um, um, sei lá, pegar uma sala, pegar um prédio, o que seja, para começar a investir pesado no Brasil. Ter um estúdio de tradução, o que seja, para ter todos os seus jogos em português. Ah, sim, eu sei que a Nintendo está fazendo isso lá em Seattle, praticamente aqui do lado, né? Seattle está pertinho, de Edmonton, uma hora e meia de voo. Então, assim, eu sei que a Nintendo tem, ela, né? O seu, a sua base lá em Seattle, é onde eles contratam o pessoal para fazer a tradução dos jogos para as Américas, né? A espanhol e português, né? Espanhol, latino-americano e português. Então, assim, eu sei que eles estão investindo lá e continuam vagas abertas, continuam procurando pessoas para fazer a tradução dos jogos. Mas, infelizmente, Seattle é um lugar que já não tem uma grande quantidade de brasileiros. Uma quantidade de brasileiros especializada na tradução de jogos é ainda menor. E eu acho, né? E aí eu estou falando eu acho porque não é uma certeza, né? É impossível saber isso. É um lugar que não vai ser tão fácil você fechar essas vagas e simplesmente conseguir gente para fazer isso. Porque você está longe dos brasileiros que podem trabalhar com a tradução em português. Ah, onde tem bastante brasileiro? Vamos pensar em Estados Unidos. André, onde tem bastante brasileiro nos Estados Unidos? Ah, na Flórida, no Nordeste americano. Eu sei que é meio esquisito falar Nordeste dos Estados Unidos, mas não deixa de ser. Tipo, Nova York, New Jersey, Massachusetts. Está cheio de brasileiros naquela região. Tem alguns brasileiros perdidos lá na região da Califórnia, mas não tem tanto quanto na Flórida e na região Nordeste dos Estados Unidos. New Jersey, Massachusetts e Nova York. Então, assim, essas regiões, você abrir uma pequena filial ali para realizar essa tradução, por exemplo, de jogos em português, é um investimento um pouco mais barato e tal e que pode surtir efeito. Mas, né, se você quiser de fato chegar no Brasil com dois pés no peito e falar Pô, só uma Nintendo, chega a nós, vem conhecendo a gente. Pega um prédio, uma sala num prédio, faz um escritório que seja, né? Uma pequena filial já. Ah, eu não quero gastar muito dinheiro agora, nesse momento. Deixa eu só arrumar o webcam aqui. Não, não deu certo. Ok, então vamos fazer isso aí. Mas, enfim, continuo falando. Ah, eu não quero, sei lá, eu não quero investir muita grana nesse momento, sabe? Eu não quero abrir um prédio no Brasil. Eu quero, sei lá, eu quero um pequeno escritório, o que seja. Eu vou pegar um pequeno escritório. Mas, assim, tem muito mais brasileiros formados em tradução que podem trabalhar com o certificado de games ou documentação, o que seja, do inglês para o português em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou até em Curitiba do que em Seattle, né? Porque você está no Brasil. É claro que tem pessoas formadas nisso no Brasil que fazem essas traduções, né? Então, assim, mano, se você quer chegar no Brasil, prove para a população brasileira que você, de fato, está preocupada com o Brasil. Porque agora, me parece assim, você está mostrando para as pessoas, olha, a Nintendo existe, você lembra de mim? Mas, assim, é tipo isso. Você só está falando para as pessoas, ó, oi, lembra de mim? Sim, então, mas, assim, pô, não estou fazendo mais que o básico, né? Eu acho até que está fazendo menos que o básico. Vou ser sincero aqui, eu acho que o básico seria, no mínimo, ter os jogos em português. Eu acho que o fato de não ter todos os jogos em português já é menos que o básico. Esse é o meu sentimento. E olha que eu falo inglês e eu jogo meus jogos todos em inglês. Mas, o meu sentimento é justamente assim, você não está nem fazendo o básico. Você está chamando as pessoas do Brasil para conhecer os seus jogos, para conhecer a sua empresa e você nem se esforça para trazer esses jogos em português. E quando eu falo nem se esforça, é porque não se esforça mesmo. Não tem nenhuma coisa, nenhuma mensagem, nenhuma ação da Nintendo que me fala, não, agora ela veio mesmo, ela está se preocupando com o público brasileiro. Por quê? Se ela estiver se preocupando com o público brasileiro, já tinha aberto uma filial no Brasil para fazer a tradução dos jogos. Ou que seja, uma filial na Flórida para fazer a tradução dos jogos, hoje tem uma quantidade maior de brasileiro. Mas isso não está acontecendo, as vagas continuam abertas fazem anos, anos e anos. Esses jogos continuam saindo alguns em português, mas a maioria deles não. Então, assim, Nintendo adora os seus jogos, etc. Não todos, tem uns muito ruins. Mas, se você quiser abrir-se para o povo brasileiro, não adianta. Você só... Assim, eu acho importante. O primeiro passo é importante. Você mostrar, etc. Olha, a gente existe. Lembra da gente, etc. Show de bola. Continua fazendo isso. Que nem eu falei, abre um estadizinho ali em alguns shoppings em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para o pessoal lembrar. Pô, é verdade, né? Tem a Nintendo, deixa eu ir lá. Pô, olha o Pikachu ali. Nossa, tem jogo de Pokémon ainda. Deixa eu ver. Beleza? Pô, super de boa. Super concordo com essa atitude, tá? Eu acho que isso é importante. E continue fazendo isso, certo? Porque é importante. Igual você faz aqui no Canadá, por exemplo. Mas, passando esse primeiro ano de recuperar, de mostrar para as pessoas que você ainda existe, que, pô, a Nintendo está pensando no povo brasileiro, mostre investimento, tá? Investimento no Brasil. Faça um favor, né? Porque não adianta nada você vir aqui, mostrar os stands de... abrir os stands de demonstração, mostrar para as pessoas que beleza. Olha só, a Nintendo está de volta. Aí, depois, ano que vem, você fecha tudo e vai embora e continua lançando um ou outro jogo em português como se nada tivesse acontecido. Então, assim, Nintendo, o brasileiro tem uma visão muito ruim sua, ainda, tá? Por N's motivos, né? A maior parte deles, errados, né? Do tipo, ah, os jogos da Nintendo são muito caros. Eu peço qualquer outro jogo. Isso é uma mentira. Desculpa para piratear. Então, assim, você já tem um... a maior parte do... não dá para falar a maior parte, mas, assim, algumas pessoas, né? Um público até que grande de pessoas do Brasil já não tem um pensamento positivo sobre você, né? Você tem que se esforçar para atrair essas pessoas de volta. Beleza? Beleza. Então, assim, o que você está fazendo é um primeiro passo. Você só vai atrair essas pessoas de volta quando você, de fato, mostrar o seu serviço. Investir no Brasil, abrir um escritório, que seja só um escritório para começar, etc. Colocar a galera para traduzir mais jogos. Ter um serviço bom de representatividade no Brasil. Ah, não só no Brasil, porque o seu serviço de representatividade é ruim, quase que no mundo inteiro, até aqui no Canadá. E não vou entrar nesse assunto aqui. Mas, uma vez que isso esteja resolvido, sim, né? Você tem chance de ganhar, arrecadar o público brasileiro de novo. Beleza? Então é isso, tá? É muito importante o que a Nintendo está fazendo, mas tem que fazer mais, porque ela ainda não é muito bem vista. E para ela ser bem vista, ela tem que mostrar esforço. E para mostrar esforço, ela tem que, de fato, realizar investimentos e se esforçar para recuperar a imagem que ela teve no Brasil na década de 90. Que era quando a Nintendo dominou. Tudo bem falar que dominou é meio errado, porque depois teve o Playstation, mas foi uma época muito boa da Nintendo. Principalmente nos portáteis no Brasil. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau.